Quarta de final aí, valendo vaga numa semifinal, eu quero, eu quero ver o pau O dia nem começou, mas eu já fui derrotado já umas seis vezes Galera, a melhor oportunidade pra vocês Obterem skins, acesse a Hellcase, melhor site para lucrar Se liga nessa, depositando 5 dólares no site e utilizando o cupom que está na tela Você concorre a 20 dólares, aproximadamente 110 reais Sem contar que você ganha automaticamente 70 centavos de dólares pra abrir a caixa que quiser Então não perca tempo galera, usa o meu cupom acessando o link na descrição Ah, tá gato, agora não vem querer falar que eu tô gato agora não Porque quando eu tava sem barba, tava todo mundo me alastrando Não é, não é, não é, não é E eu vou falar velho, antes de mais nada aí, eu queria deixar um recado que eu sei né Eu vou fazer o meta inverso do Apocão Em vez de deixar o recado pra Astralis, né Que porra, quartas de final já tá ótimo Eu vou deixar um recado pro Guerri Parabéns Guerri, por ser um dos únicos coaches do Brasil que entendeu a dinâmica Eu sei que a Astralis é pique da fúria Mas ele não pica pra deixar a mula picar e ele começar de CT igual ele fazia com a Trem Parabéns, viu Guerri Se eu fosse técnico eu te daria trabalho Mas hoje em dia pode ficar tranquilo que você tá quase sozinho nessa Pode ficar tranquilo aí Com o colante do QNS na ponta Eu te daria o colante do QNS Apesar de gostar muito do QN E colocaria outra coisa Essa daqui Então vamos lá, sorteio de 32 mil reais aí Na ProSkinz, hein Cuponzinho de 32 mil reais na ProSkinz agora, hein Trava na posse O usuário deixou seu canal Obrigado pelo jogo, galera Jornalismo Tá aí 11 a 7 O round acabou Os caratão de Tech9 Caramba, Apocão Aqui é água do teclado Baile minha, né Calma, vamos só ganhar isso É eco E a fúria não perde É no máximo uma arma, Apocão A super fúria tá demais, porra Porra Perde a arma, Art Tudo bem, tudo bem É uma arma, é uma arma É uma arma É 12 a 7, cara Ai, que festa gostosa Que festa gostosa Que festa gostosa, velho Porra Passagem A gente não tá falando das mesmas coisas Então pra gente resolver esses caras avançado A gente precisa tentar entender Como é que esse cara avançado Joga E quem O Lincoln tá louco aqui atrás O cara tá maluco E como é que os companheiros de equipe dele Tão ajudando ele O Lincoln tá maluco O Lincoln tá maluco O Lincoln já foi O Lincoln, pega a level no overclock aí, cara Foi mal, né? Buguei, buguei É, meu amigo Então Aqui Agora quem tá rindo Vocês não tem Tem? 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 Foi mal, foi mal, foi mal Buguei, buguei, foi mal Ai, foi mal, galera Foi mal Galera, foi mal Foi mal, velho Buguei, buguei aqui Patrão, que quase bagulho Ficou louco, tio Quase bagulho Ficou louco Meu lado Esqueci, tio Foi mal Pro League Pro League são oito Top 4 do mundo Points Caiu o Glaive Vai cair o Yuri Não acertou o tiro Safe, mas o Art Calma 4x3 Safe com 3 de HP Vai caindo também o Art O Cacerato cai É o ponto de misericórdia Ou não O drop 1x3 Já mata o primeiro Mata o segundo Isso, Far League Entrega? Mano Esse jogo não tá legal Pros cara, Tigrão Eles ficam pensando Porra, a gente vai mais um round Não tá legal Meu Deus Ele deu a volta Que bonito É fechar com esse 1x3 Nossa Que bonito, bro Nossa Ele deu fake plant Ele deu fake plant Ele deu fake plant Meu Deus Meu Deus Abre e dá nele Abre e dá nele Yeah Acabou 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 Estamos na semifinal Olha Que beleza, hein Que beleza Pela primeira vez na Púria Pela primeira vez Em muito tempo aí De triboneira Estamos na semifinal De uma Pro League Brasileirinho Pode comemorar Pode abraçar A Púria gigante Depois do treininho Contra as tralhas Olha o que tá tendo lá Esquece, velho O bagulho tá tomando mal a nada Fala tudo Treininho Treininho Hoje Ela jogou pra caralho Agora a gente vai curtir o jogo aqui Que não sei se amanhã a gente joga Mas vamos focar Temos um jogo Aquela do Raça Negra Tchau 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 Tchau